Bom dia, gente! Que Deus abençoe. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou aqui trabalhando, começando mais um grande trabalho. Uma bênção de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus amores. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre vossas vidas. Para onde você olha, retalho. Então, vamos lá. Tchau. 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 Gente, bom dia, meus favos de mel, meus amores, bom dia, isso aqui, boa tarde, ô meu Deus, misericórdia, é porque eu tô aqui desde de manhã trabalhando, aí tô pensando que é bom dia, mas é boa tarde. Isso aqui, gente, é retalhinho de malha, gente, ó. É malha, ó, pensa que é brincadeira, é malha, muita malha aqui pra trabalhar. Vou fazer uma colcha de retalho de malha trabalhada toda assim. Não sei quanto tempo vai levar pra ficar pronta, mas eu vou fazer, porque eu já botei no meu coração que eu vou fazer, eu vou fazer. Quem quer vir fazer comigo, venha. É um desafio. É um desafio, sabe por quê, gente? Porque eu não tô fazendo na overlock, não, viu? Eu tô fazendo aqui na minha bênção. Ele vai dar certo. Já deu certo. Ó, o retalhinho do Cami. Olá, eu tô aqui, viu, gente? Tô aqui trabalhando, vocês são lindos e maravilhosos. Bom dia. Não é bom dia, gente, é boa tarde. É que eu tô aqui desde de manhã trabalhando aqui, tá tudo numbrado. Tá chovendo muito e tá, sim, uma bênção de Deus. Aí eu tô aqui fazendo, aproveitei assim pra fazer essa coxa de retalho. Retalho, ó, pra isso, ó, ó. Aqui, aqui é o retalhinho, é aqueles, né, ainda do que eu tô fazendo ali, eu já fiz. Já fiz um bocado aqui, só falta colar as florzinhas, porque a cola daquela pistola pequenininha é muito fria. Aí eu mandei pegar a cola quente da grossa. E aqui, ó, eu tô aqui com meus trabalhos, né? Tô fazendo isso aqui, gente, ó. Uma vai ser assim. Mas essa que eu tô fazendo, isso aqui já é um modelo, porque essa daqui, gente, ó. Essa daqui, ó, tá vendo? Tem essa tirinha no meio, que são essas tiras de malha, ó. Aqui. Essa tem essas tirinhas, né? Aqui. E essas, e essa é assim, ó. Essa vai ser assim, ó. Ó, tá vendo? Vai ser desse tipo aqui, ó. Ó. Então, tá vendo aqui? É assim. Essa daqui, essa daqui, eu vou fazer, eu vou ver ainda como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma toda vermelha e outra toda azulzinha, ou se eu vou fazer vermelho e azul. Depende. Essa daqui vai ser outro modelo. Vai ser assim, ó. Mas vai ser toda misturada também. E aí, eu tô com todo esse materialzinho aqui, gente. Mas não é só isso não, viu? É porque eu tô cortando os retalhinhos da malha. Ali na mesa tem uma porção. Lindo a cestinha. Tem essas daqui vermelhas que eu tô separando. Já. Tá? Né? Pra poder fazer. E aí, eu vou fazendo. Eu vou fazendo. E eu creio, assim, que já deu certo. Que já deu certo. Porque quando eu boto no meu coração, que eu vou fazer, gente. Eu faço. Sabe por quê? Porque eu não deixo no meio do caminho. Eu termino. Então, eu vou ver. Se o retalho vermelho der pra fazer uma toda vermelha, eu faço toda vermelha e branca. Se eu ver que não vai dar, aí eu vou misturar os quadros. Eu vou botar assim, ó. Entendeu? Um de um, outro de outro. Aqui tem 25 por 25. Eu tô botando aqui no CAMI o TNT. TNT. Eu tô botando aqui. Eu tô fazendo assim no TNT porque é pra mim, sabe? Porque se fosse pra eu vender, eu ia ter que comprar o algodãozinho. Mas como é pra mim mesmo, e eu sei como é que eu vou usar, então eu não me preocupo. E se eu der uma pessoa também cuidadosa, ela também vai usar. E vai ter cuidado e vai enfeitar a casa dela toda e vai ficar bonito. Então, é isso aí. Eu tô fazendo no TNT. Mas eu espero em Deus que Deus abençoe. Que Deus já me abençoou. Já me abençoou. Deus já me abençoou. E eu possa comprar o... O algodãozinho. Pra mim fazer ela no algodãozinho. Agora, pra fazer aqui... Essa que eu tô fazendo... Esse daqui eu posso até fazer uns tapetes, umas coisas assim. Mas que eu já vou começar e eu já vou começar. Eu não vou desistir. Por enquanto, vocês só vão me ver aqui fazendo esse trabalho com malha. Porque eu preciso aproveitar meus retalhos de malha. E fazer... E fazer o meu trabalho aqui bem bonito. Bem bonito, bem bonito, bem bonito. E aqui eu começo assim. Eu boto aqui dois. Dá um arrematezinho. E aí a gente vem até aqui na pontinha. Deixa eu abaixar aqui pra vocês. E aí Essas coisas tá tudo aqui porque eu queria mostrar a vocês. Porque ali já tô com a cadeira ali cheia de... Puxa saco. Tem vinte e dois. Tem vinte e dois puxa saco já pronto. Aqui, ó. Tá vendo como é? É assim. Aí a gente vai fazendo. Vai fazendo aqui. Tem que ver os lados tudo direitinho. Que é pra dar certo. Que é pra ficar tudo bonitinho. Não fica encontrando os quadros. Não encontra os quadros não. Viu, gente? Porque aqui isso aqui é malha. Eu tô cortando esses pedacinhos de malha na tesoura. E eles vêm tudo pequenininho. Quero mostrar a vocês como é. Vem assim, ó. Vem assim. Vem de todos os tamanhos aqui, ó. Tá vendo? Vem uma tira maior. Vem umas tira menor. Vem uns quadradinhos assim. E eu vou cortando e vou fazendo. O importante é que eu sei que eu vou fazer. Essa pra cona aqui tá me empatando. Essas aqui são os refugos, ó. Que eu tô juntando aqui, ó. Tá vendo? Já tem um bocado. Isso aqui já foi de hoje, ó, gente. Foi porque eu tô trabalhando aqui desde de manhã e cortando tudo direitinho. De hoje e de ontem. De hoje e de ontem. Foi tudo de hoje, não. Foi de hoje e de ontem. Ontem também eu trabalhei, mas não foi quando saí, não. Ontem eu tava fazendo os... Os puxa-sacos, hein. Que tem cada um mais bonitinho do que o outro. Aqui eu corto aqui, ó. Chegou aqui no finalzinho. Eu corto aí sobra muita rebarba, sobra muita pontinha. E essas pontinhas aí a gente enche, enche uma almofada, faz qualquer coisa. Aqui, agora, fica todo assim, ó. Fica assim. Deixa eu suspender mais um pouquinho. Pra mostrar a vocês. Fica assim, ó. Tá vendo? Fica assim. Mas aqui, agora, eu faço uma costura aqui. Tá vendo? Eu tô olhando, é os 15 minutos que já se passaram. Esses refogos que tá aqui, essa outra partezinha, eu fico jogando pra aqui, que são retalhos maiores. Eu não vou misturar com aqueles dali, esses daqui, aí eu junto pra outra coisa, que aqui tem... São os retalhos que vai sobrando, esses retalhos que vai sobrando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês na minha mão. Eles não são retalhos pequenos, são retalhos maiores, ó. E eu deixo pra fazer esse acabamento, às vezes, da pontinha do nosso triangulozinho. E aqui, agora, eu já vou cortar aqui. Esse daqui é que eu boto lá naquela caixinha. Tá vendo? Já ficou assim. São esses quadradinhos que a gente vai fazendo e vai juntando e depois a gente faz uma coxa de retalho e fica muito bonita. E dá pra decorar sua cama e decorar sua mesa e decorar sua cozinha e decorar seu banheiro e decora tudo com os retalhos, com o reaproveitamento dos retalhos de malha. Esse daqui, às vezes, é muito difícil de se trabalhar com esses retalhinhos, mas eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa linda, minhas amigas aí, ó, dos canais aí que eu sigo mesmo. E aí, cada uma vai fazendo o seu reaproveitamento. E aqui, ó, gente, ó. Olha que delícia, ó. Tá tudo prontinho aqui, ó. 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 Tá vendo? É assim que a gente vai trabalhando. Esse daqui é diferente, porque eu vou fazer esse aqui assim também, porque eu já tô com muitas tiras de malha e aí eu vou aproveitar pra fazer isso. Aqueles refugos que eu falei, a gente aproveita e faz isso, tá vendo? E faz isso, ó. Então, tudo, tudo da festa, tudo da festa. Nada, nada, ó aqui, ó. Ó, tá vendo? Imagina, isso aqui, você não vai fazer uma coisa bonita? Você vai fazer sim. Esse aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. É esses, ó. Tá vendo? Já tá pronto, ó. Tá vendo aqui? Aqui foi costurado todo na overlock. Minha overlock já tá vindo, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Minhas duas máquinas já tá vindo, confere em Jesus. Por que não veio? Não veio por causa da bancada, gente. Que o cupim comeu. Então, eu quero botar uma bancada nova. É por isso. Aqui, ó. Gente, não perca nada, não. Aqui, gente. Faça tudo, ó. Depois, você faz cada lençóis lindos. Eu dei tanto lençol. Eu disse a vocês. Eu dei 34 lençol de malha, gente. Dessas tirinhas daqui. Eu trabalhei mesmo e dei às minhas amigas tudo. Eu dei com todo carinho. Porque eu não ia ficar com aquele monte de lençol. Só fiquei com um pra mim. Com um só. Mas já mostrei a vocês. Tá aí no meu canal. E aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é outro tipo de malha. Que veio também, ó. Tá vendo? Isso aqui veio no meio dessa renda de seu José. Aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui. Já passa de um tudo. Já passei aqui no... No... Na overlock. E já fiz os rolos. Os rolos assim. É porque é assim que a gente faz. Porque se a gente não fizer assim, a gente não aproveita nada. A gente não pode pensar na preguiça. A preguiça não dá certo. As bonecas estão ali, ó. As bonecas estão ali, gente. Hoje de tarde eu fiz esse tapetinho aqui, ó. O do lado da porta tá horrível. Eu fiz esse, ó. Aqui. Tá com o câmbio, mas eu botei o filó aqui. Porque eu não tinha outro povo. Aqui, gente, ó. Eu fiz um tapete aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um tapete. Que é pra eu tirar o que tá ali na porta e botar isso. Mas eu não tô gostando dele. Ah, porque ele ficou leve. Isso aqui é lanca. É uma malha tipo aquela... É lanquinha. Da que faz bermuda de criança de escola. As roupinhas de criança. É lanquinha. Aí eu já tava com essas tiras prontas. Aí eu peguei e fiz ontem. Fiz ontem de tarde isso aqui. Mas eu acho que ele vai ficar escorregando ali na porta. Não vai prestar, não. Precisa ter muito cuidado com as coisas, né? Gente velha, eu ando assim, ó. Meio rastando os pés. E aí, ó. Pode dar um escorregão lá. E... Ó o acidente aí. Eu não quero saber de acidente, não. Eu vou ver outro tecido que eu fazer. A não ser se eu ache um tecido grosso pra eu fazer uma base. Aqui embaixo eu boto. Com essa máquina daqui a gente bota. Essa máquina é tudo de bom, gente. Você já pensou eu costurando malha nessa máquina? E quando eu vi que ela faz mesmo, eu disse assim, enquanto não chega as overloques, eu vou, ó. Vou fazer meus negocinho aqui, ó. Tranquila, na paz de Deus. E lá, é pra lá que vai, gente. Aproveite seus retalhos de malha. As minhas amigas lindas que têm retalho de malha, não jogue fora, não. Eu já ensinei muita gente a fazer isso. Nenhum retalho. Não se joga fora. Faça os rolinhos. E quando você precisa, você faz coisas lindas. Vocês já viram que eu faço bolsa, que eu faço tudo, né? Faço joguinho de cozinha, faço tudo com meus retalhinhos de malha. Porque, pra mim, isso aqui é uma bênção de Deus. E hoje o meu vídeo que eu queria mostrar pra vocês era esse. Viu? Que vocês são lindos e maravilhosos. Eu amo vocês. E aqui está, ó. Já comecei a fazer. Já comecei a cortar. E não vou parar. Agora aqui, ó. Agora só quando estiver pronto os meus trabalhos. Mas eu não sei. Nos intervalos dos outros vídeos, eu vou mostrando outras coisas a vocês. Sabe? Mas aqui, eu continuo nesse trabalho aqui assim. As almofadas, as portas pijamas que eu comecei a fazer. Tá ali. Tem 20, 26. Como é que diz? O espelho. Aquela parte de cima. Que são os porta-pijamas. Mas eu não comprei o oxfo que eu falei pra vocês. Que eu ia comprar. Não deu certo ainda comprar, não. Mas eu vou comprar. Eu vou comprar meus 5 metros de oxfo. E vou botar. E vou fazer meus... Minhas almofadinhas. Vou fazer com fé em Deus. Né? E fiz mais 4 vestidinhos de menina. Tá ali. É porque eu não quero me levantar pra ir lá pra pegar. Eu fiz mais 4 vestidinhos. Ficaram lindos. Ficaram lindos. Porque assim, ó. Termino de fazer isso aqui. Agora de tarde eu ainda vou continuar. Trabalhando com isso aqui. Enquanto tiver retalho de malha e malinha aqui. E... Isso aqui também não tem mais, ó. O TNT. Só tem esse pedacinho. Aí eu já vou providenciar. E pros vestidinhos. Porque senão eu vou ficar sem fazer nada, né gente? Aí eu vou logo fazendo os vestidinhos. Porque em dezembro eu confio em Deus. Confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu tenho que dar conta daquilo ali. Vou colar as flores. Vou pregar. Vou puxar saco pra dar a menina. Né? O cestinho de flores tá aqui todo já arrumadinho. E aí eu vou fazendo. É muita coisa pra fazer. Mas eu faço tudo que eu não... Eu não tenho... Eu não tenho preguiça de trabalhar, não. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Enquanto eu tô assistindo meus vídeos. Eu tô trabalhando. E eu vou fazendo minhas coisas assim. E para a glória do nome do Senhor. Deus do céu, meu Pai. Que o Senhor me dê essa inteligência. Essa sabedoria. Essa disponibilidade. E essas bênçãos. Dessa prosperidade. Desses retalhos. Porque vem pra mim. Sem eu pedir. Eu não fico pedindo. As pessoas trazem e me dão. Eu já falei. Teve uma senhora que disse assim. Ah, eu tô com uma caixa. De material pra te dar. Ela disse que vai trazer aqui. Então eu não vou ficar. Eu não peço. Eu não peço. Mas as pessoas que tá vendo que eu tô trabalhando. Se interessa de fazer isso. Porque é bom a gente dar e a gente receber. E melhor coisa é dar do que receber. Uma pessoa falou pra mim. Uma pessoa não foi do meu grupo. Do meu canal não. Uma pessoa que veio aqui. Viu meu trabalho de sustento. Bote uma loja. Você precisa vender isso aqui. Você precisa tá trabalhando e vendendo. Isso eu já tive uma loja. Eu tive um grande sucesso na minha loja. Mas eu agora esses tempos. Eu não tô fazendo isso pra vender. Eu não sei quando eu vou voltar a vender. Eu não sei. Eu não vou mentir pra vocês. Que todo mundo gosta de ganhar um dinheiro. E eu não sou rica. Eu sou. Eu sou. Eu sou apenas uma pessoa que recebo ajuda das pessoas. Então pra mim isso é tudo de bom. Então. Se eu voltar a vender. Eu volto a vender. Mas se eu tô querendo que o meu coração. Atender aquilo que o meu coração tá pedindo pra eu fazer. Então eu faço o que o meu coração tá pedindo pra fazer. Né isso? A gente tem que obedecer a Deus. Porque eu não gosto de ser desobediente. Ah, mas Deus tá falando com você. Isso não. Não é Deus que tá falando. Porque Deus nos dá sabedoria e entendimento. E conhecimento. Então é uma coisa particular da sua vida com Deus. Então é assim. Então é o que o Senhor quer. Então, gente. Eu quero dar uma boa tarde a vocês. Eu vou almoçar agora. Porque eu vim fazer meu vídeozinho. Eu aproveitei o silêncio das máquinas. Das máquinas. Sabe o que é as máquinas que eu tô falando? É o pessoal que tá reformando a casa. Estão cortando pedras. Aí fica sempre um barulhinho. Toda hora vem um barulhinho, um barulhinho. Então, como agora é hora de meio-dia. Todo mundo for almoçar. Aí eu aproveitei. Então é isso, minha gente. Então é isso, ó. Não perca tempo. Faça. Não desista. Imagina isso aqui. Você fazer 300 retalhos desse aqui. Você tá com uma benção na sua vida. E você que trabalha vendendo. Vai fazer pra vender. Os puxa saco mesmo, gente. Olha pra isso, ó. Eu não digo assim. Gente, não faça pra vender. Não faça pra vender. Fica tudo colorido lá na sua barraca. Olha. Fica tudo colorido. O povo quando vê um colorido fica doido, gente. Fica doido. Passa todo mundo pra ver o que é que tá tão colorido na sua barraca de feira. E passa todo mundo lá pra ver. Eu falo, né? É barraca de feira de lá de... Uma feira comum, não. É barraca de feira de artesanato. Vai fazer esses negócios. Vai rende, gente. Que esse negócio não acaba nunca mais. Esse negócio rende demais. Meu Deus, como rende. É uma coisa linda, 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 linda. Linda, maravilhosa. Eu dei um tapete nesse instante. Uma menina de refugos que eu fiz. Daquela que a gente bota aquela camada. Aquela lasanha. Aquela lasanha. Fiz um tapete assim, ó. Porque eu fiz pra mim e gostei. Aí eu fiz um pra ela. Porque você bota ali na saída do banheiro e ela não fica molhada. Porque tem várias camadas. Várias camadas. E ela amou. E eu fiquei feliz porque ela gostou. E um beijo gostoso no coração de vocês. Deixa eu botar assim. Cadê? Deixa eu botar assim. Meus tacos de pano. Vamos fazer, gente. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. A felicidade é isso, gente. A felicidade é você fazer o que você gosta. É você ganhar seu dinheiro. Você pagar sua luz e sua água. Você não depender de ninguém. Você precisa ser feliz. Seja feliz como eu sou feliz. Encha seu coração de alegria, de amor. Peça a Deus a sabedoria que ele dá. Porque é Deus que dá sabedoria, entendimento e discernimento. E ele lhe dá presente assim. Isso aqui foi um presente de Deus na minha vida. Ninguém trouxe um presente na porta pra dizer assim. Toma essa máquina de presente. Isso aqui foi o suor. Foi do meu trabalho. O meu trabalho. Trabalhei. Cumpri minhas máquinas todas. E sou feliz. Porque graças a meu bom Deus. Construí casa. Criei filhos. Filho de faculdade, filho de escola, neto. Tudo. Foi tudo de bênção de Deus na minha vida. Então, é por isso que eu sou feliz. Porque eu criei a minha felicidade dentro do meu coração. E eu busquei de onde vinha a minha felicidade. Que vinha lá do céu. Que vinha do Senhor. E um beijo gostoso. Meu Deus, que vídeo foi esse? Hoje foi o vídeo de falar do amor de Deus nas nossas vidas. Um beijo gostoso no coração de vocês. Um cheiro. Um cheiro. Se inscreva no meu canal. Dê um like. Eu não sei nem como é que fala esse negócio. Mas não se importe, não. A gente fala como sabe falar. Não tem nada, não. Se a língua der pra falar, fala. Se não der, fala de qualquer jeito. O melhor é falar qualquer coisa. Mas não falar coisa ruim, não. Coisas boas. E um beijo gostoso no coração dos meus amores. E um cheiro de amor. De amor. De amor. De amor. Não cai não, viu? Pronto. Até.